Ele cercado por mulheres bonitas, ontem ele estava simplesmente ao lado da Naomi Campbell, que fechou aqui o camarote. Hoje a gente não vai falar muito de trabalho não, mas eu vou repercutir o que o prefeito falou. Hoje você está cercado de mulheres lindas, ontem você estava com uma belíssima. Carnaval está bom, hein? Bom, essa é a mulher da minha vida, que é minha mulher. E a Cláudia Adão é a recepcionista da minha empresa. Eu trouxe o que eu quero dizer é o seguinte, Naomi é linda, mas o Brasil tem um monte de lindas. Isso é que é importante. Elas são lindas, elas são negras, mas elas são lindas. Viva o Brasil e viva a Bahia. Deixa eu te falar uma coisa que o prefeito acabou de dizer. Ele falou que você teve pouco tempo para trabalhar, acho que quatro meses, e conseguiu dar a volta por cima, conseguiu vender tudo. Já disse que você vai ter mais um ano pela frente, imagina o que não vai acontecer com o Carnaval de Salvador no ano que vem. Qual é a sua expectativa já para 2009? Nós vamos dobrar o faturamento da cidade. Só isso. E ponto final. 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 Legenda Adriana Zanotto